Alane, mais uma coisa também, só que vamos fazer outra coisa aqui, porta pai e mãe dos noivos para poder também treinar as outras zonas, e mais também, a última cidade que nós fizemos agora, acaba por chegar, então eu fiz a sensação que vai poder dar as coisas a vocês. Go! Go! O casamento no pastor Jeremia, foi muito bonito. 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 Os convidados que acabaram por chegar agora Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus